Olá, estamos começando mais uma edição do quadro As Mais Lidas da Semana. As notícias que mais bombaram no portal Piauí Agora. Fica aqui com a gente! Ó gente, atenção para uma notícia muito importante, viu? Isso porque os ônibus das linhas Universidade e Rodoviária Circular mudam de rota. Dando continuidade às ações de intervenção do Corredor Sul, os ônibus das duas linhas vão seguir um novo itinerário a partir de hoje, sábado, 17 de março. Então, fica atento aí ao mapa. As linhas Universidade Circular 1 e 2, que passavam pela Avenida Gil Martins, passarão a circular pela Avenida Walter Alencar, entre o trecho das Avenidas Barão e Pedro Freitas. Já as linhas Rodoviária Circular 1 e 2, deixarão de circular pela Avenida Barão, um trecho que compreende entre as Avenidas Nações Unidas e Marechal Joara Estabra. As linhas passarão a circular pelas Avenidas Pedro Freitas e Getúlio Vargas, seguindo pela Rua Marechal Hermes da Fonseca. Lembrando, gente, que essas intervenções já começam a partir de hoje, viu? Então, fique atentos! Idosa encontrada em condições de abandono em sua casa. A idosa, de nome do Carmo, foi encontrada em sua própria casa, em pleno estado de abandono no bairro Pissarreira, Zona Leste de Teresina. Devido a seu estado debilitado, ela ainda encontra-se internada em um hospital da região. Quem a encontrou foi uma vizinha, por não ter a visto há quatro dias. E olha a oportunidade para quem quer se profissionalizar. A Fundação Alferraz, ela abre 622 vagas para cursos profissionalizantes aqui na capital. As inscrições estão abertas a partir do dia 19 de março, na segunda-feira, e as inscrições são totalmente gratuitas, tá? Segundo a Prefeitura de Teresina, as áreas contêm gestão de negócios, alimentação, infraestrutura, ambiente, saúde e informática. Então, agora é só garantir a sua vaga. Delegado Jorginho morre de infarto em sua casa. O delegado de Polícia Civil Jorge Moura de Queiroz, conhecido como Jorginho, faleceu na última quarta-feira, vítima de infarto. A família ainda tentou levá-lo ao hospital, no entanto, ele não resistiu e acabou falecendo. Familiares e amigos prestaram homenagem nas redes sociais e no próprio velório do delegado. E por hoje, infelizmente, a gente fica por aqui. Mas você pode ver todas as matérias que eu falado na edição de hoje, aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então, acesse aí www.piauíagora.com.br Até a próxima semana com mais um A Mais Lidas da Semana! Tchau, tchau!